E aí galera, beleza? Bom, hoje estou gravando aqui num lugar inusitado, estou atrás do hotel aqui onde a gente está, em Frankfurt. A gente está passando umas férias aqui antes de ir lá para a feira, então não estou mostrando muita coisa, até porque minha vida pessoal não interessa muito, o que importa são os assuntos de ciclismo aí que eu posto para vocês. E hoje eu vou falar um assunto aí bem rápido, acho que a maioria dos ciclistas aí, pelo menos os que estão começando, eu ainda tenho dificuldade, mesmo que não seja tão iniciante assim, que são as subidas, como subir melhor, como tentar subir melhor, como manter uma boa passada na subida e não sofrer tanto para terminar uma longa subida, uma serrinha aí de 5, 6, né, que nem enfrentei na Colômbia de 20, 30 quilômetros subindo. Então vou dar algumas dicas bem básicas aí para você tentar dar uma amenizada na dor, na sofrência aí, tá? Então vamos lá! Primeiro, seja inteligente com as marchas, aprenda a trocar bem as marchas, já entre bem engrenado numa subida, não queira ficar trocando muito de marcha durante a subida, ah, aqui está muito leve, vou abaixar um pouco, vou deixar ela mais pesada, não vai adiantar, você vai dar duas, três pedaladas e já vai voltar na mais leve de novo. Então mantenha uma passada, se você achar um passo confortável, uma pedalada bem confortável durante a subida, mantenha essa passada, não queira acelerar muito, deixa para acelerar numa reta, para acelerar numa descida, na subida você mantém uma passada, dá uma poupada na energia aí, não deixa as pernas dar aquela esquentada violenta. Envolva todos os músculos na subida, não adianta você deixar toda a força concentrada nas pernas, que isso vai te cansar muito, então trabalhe bem o abdômen, trabalhe bem costas, trabalhe bem braços, então trabalhe bem esse molejo aqui na hora de subir, na hora de você pedalar em pé, então tente trabalhar todos os músculos do seu corpo, todas as partes, não só as coxas, as panturrilhas, isso pode agravar uma câimbra, pode te dar dores depois, você vai se cansar muito mais rápido, e além de você distribuir toda essa força, essa energia, você vai conseguir subir melhor, mais rápido também. Tente pedalar mais sentado. Se a subida é longa, não vai adiantar você ficar querendo sprintar, querer ficar pedalando em pé, beleza, pedala em pé um pouquinho, uns 5, 6, 10 segundos que seja, vai te ajudar mais, porque você vai dar uma descansada na bunda ali, nas partes baixas ali, mas tenta não pedalar muito em pé, por quê? Pedalar em pé, você vai com certeza ter mais força, mais potência, porém você vai se cansar quase 15% mais do que se você estivesse sentado. Então mantenha uma posição sentado ali, tranquilo, vai pedalando consciente, mantém uma boa cadência, uma força concentrada, deixe para pedalar em pé na hora que terminar, ou numa subida curta que você precisa dar um sprint, e exercer uma força maior. Tente alternar as posições no selinho. Se você pedala muito com o corpo para frente, tenta dar uma trocada de posição, vá um pouquinho mais para trás, ou vá alternando de pouco em pouco, isso vai te ajudar, além de alternar a tua força, vai descansar as tuas regiões baixas aí, não vai cansar tanto, né? E você vai conseguir subir mais rápido, você vai conseguir subir mais confortável, alternando as posições do selinho também. Uma coisa muito louca, mas parece bem besta assim, uma coisa muito interessante, mas parece bem besta assim, se você pensar bem, é você usar a sua voz como medidor. Então eu sempre faço isso, normalmente quando estou subindo uma serra assim, eu tento falar alguma coisa, uma frase bem curta, se eu conseguir completar, ou se eu conseguir falar bem, eu estou bem ainda, mas se eu não conseguir, estiver muito ofegante, ah, não estou conseguindo falar e tal, é porque eu preciso diminuir o ritmo, diminuir o passo, respirar mais, respirar mais tranquilo, respirar pelo nariz, respira pela boca, certinho, então eu uso isso, eu consigo falar uma frase, na hora que eu estou subindo, ah, quero terminar isso aqui, consegui falar, porque eu estou no nível bom, eu estou conseguindo subir bem, agora se eu estou afogado, esqueça, diminui o ritmo, respira de novo, concentra de novo, e vai. Bom galera, essas foram algumas dicas bem básicas, para você que quer melhorar, ir na subida, quer se sentir muito melhor, subindo uma subida longa, uma serra aí, são dicas bem, mas bem básicas mesmo, mas que todo mundo peca, então fica aí, a minha dica para vocês de hoje, agradeço a todo mundo, que tenha assistido o canal, que tenha acompanhado, não deixe de dar o like aqui, é muito importante, vocês clicar no joinha aqui embaixo, isso fortalece mais o canal, o canal é mostrado para mais pessoas, mais gente, mais conteúdo, então fica aí, o meu pedido para vocês, likezinho no vídeo, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, valeu galera, não deixe de pedalar, não vai fazer que nem eu, que estou de férias aqui, sem pedal, só for a foda pela cidade, não deixe,